Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Sou Tia Nair, sou professora da Escola Municipal Paulo Melo e estou aqui com vocês para conversar sobre a disciplina de português. Iremos iniciar o nosso segundo semestre vendo um pouquinho mais sobre português, o uso dos porquês, tá certo? Veja só, na escrita, no momento que você vai escrever, surge aquela grande dúvida, qual o porquê utilizar? Aí eu tenho aqui porquê separado, tem o porquê com acento separado, o porquê junto e o porquê junto com acento. E surge aquela dúvida, qual o porquê utilizar no meu texto? O uso dos porquês, porquê junto, porquê junto com acento, porquê separado e porquê separado com acento. O uso, o porquê junto, ele indica uma resposta. O porquê separado é usado para fazer uma pergunta. Já o porquê junto com acento, já o porquê junto com acento, é um motivo. E o porquê separado com acento, é usado no final de uma frase. O uso dos porquês. O porquê separado, o início de uma pergunta direta. Por que você está zangado? Então, eu estou fazendo uma pergunta, é o início. Por que você está zangado? Eu utilizo o porquê separado. Aí nós vamos usar, vamos entender melhor como utilizar o porquê junto. O porquê junto é quando eu estou respondendo, é uma resposta. Eu estou zangado porque tirei uma nota ruim. Então, esse porquê, como eu estou respondendo a minha primeira pergunta, então, ele é junto. Já o porquê separado com acento, ele é usado no final de uma pergunta. Você está zangado por quê? Por que junto com acento? Depois de um artigo, ele tem a função de um substantivo. Não entendi o porquê de sua irritação. Então, motivo, uma razão. Então, nós utilizamos o porquê das seguintes formas em quatro casos. O porquê separado é o início de uma pergunta. O porquê junto, resposta. Porquê separado com acento, final de uma pergunta. E o porquê junto com acento é depois de um artigo e tem a função de um substantivo. Nós iremos ver agora um pouquinho de pronomes. Aí você pode perguntar, Tia Naí, e o que é pronome? Pronome é a palavra que acompanha o substantivo, ou substitui o substantivo. É indicado na sua posição em relação à pessoa do discurso, ou mesmo situado no espaço e no tempo. Nós temos aqui pronomes possessivos. Os pronomes possessivos são aquelas palavras que indicam a pessoa gramatical possuidora de algo. Por exemplo, meu, minha, nosso, vossa. Os pronomes possessivos indicam posse em relação à pessoa do discurso. Jussara chegou com seu filho. Não é que Jussara seja a dona, mas indica posse, pois é o filho dela. Já os pronomes possessivos nós temos aqui. Masculino, singular, masculino, feminino, singular e plural. Singular, singular, meu, teu, seu, nosso, vosso, seu, plural, masculino. Meus, teus, seus, nossos, vossos e seus. Feminino, singular, plural, minhas, tuas, suas, nossas, vossas, suas. Nós temos também os pronomes pessoais. Primeira pessoa no singular, eu. Segunda pessoa do singular, tu. Terceira pessoa, ele ou ela. Nós temos no plural, primeira pessoa, nós. Segunda pessoa, vós. Terceira pessoa, eles ou elas. Pronomes pessoais são aqueles que substituem os substantivos e indicam diretamente as pessoas do discurso. Já os pronomes demonstrativos, é o pronome que demonstra algo, que indica a posição em relação às pessoas do discurso. Pronomes demonstrativos. O pronome demonstrativo é aquele que indica a posição a um ser. Em relação às pessoas do discurso, situado no tempo ou no espaço, são os seguintes. Este, esse, aquele, esta, essa, aquela, estes, esses, aqueles. São os seguintes pronomes demonstrativos. Se Tia Nair falar para vocês. Este lápis é rosa. Tia Nair está demonstrando a cor do meu lápis. Então, pronome demonstrativo é aquele que indica a posição de um ser em relação às pessoas do discurso. Tá certo? Então, bons estudos. Tia Nair espera encontrar com vocês em breve, tá? Então, até o próximo encontro. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!